Bom, hoje eu tô trazendo um vídeo aí, né, sobre um assunto aí que muitas pessoas têm dificuldade, que é como reduzir as marchas na bicha, que ela dá um tranco aí maldito, então a gente tem dificuldade. Esse vídeo foi um pedido de um inscrito do canal, parceiro Fabrício Silva aí, muito obrigado aí pelo comentário aí, velho. Eu vou estar respondendo, primeiro de tudo, né, você vai esperar a rotação do motor cair um pouco quando você estiver andando, vamos ver. Você tá aqui, ó, tá aqui reduzindo, você faz isso, ó, no mesmo tempo, no mesmo tempo, eu vou mostrar isso aqui na prática pra vocês verem como é que fica. Mas não tem segredo, não. Pisou, ó, o mesmo sistema, acelerou aqui e soltou, acelerou e soltou. Na hora que pisar pra reduzir a marcha, acelera ao mesmo tempo e solta, porque se você não fizer isso, ela vai dar tranco. Beleza? Vou estar mostrando agora. Pisou na marcha, ó, reduziu, isso, ao mesmo tempo acelera e solta, acelera e solta, acelera e solta. Ela não dá tanto. Bom, continuando aqui, eu aconselho a você ficar, pegar uma rua, né, sem movimento de carro e praticar. Praticar da segunda pra primeira, que é onde dá mais tranco, o tranco é maior. É isso do que eu expliquei, não tem segredo não. Você, com o tempo, isso leva um tempo, né, pra aprender, agora se você ir praticando, praticando sempre, você pega rápido. Se restou alguma dúvida aí, você deixa aí embaixo, aí nos comentários, que... E se faltou alguma coisa, deixa aí embaixo também, que eu... Que eu faço outro vídeo, dependendo do que for colocado embaixo.